Música Eu arrumo a ilusão, mas preso ao chão Ponto só, não frago só, perco no que sobrou de nós É fácil ser herói, seu amor te acolhe bem Mas não, agora não há lugar pra mim Então, um dia eu já tentei Tô preso no mundo e creio Lembranças vão me consumir Então, me suporto em sonhos, vamos O amor que ela formou Se volta agora, volta pra mim Tudo que eu fiz, tanto eu te dei Diz-me o que você tirou, não há como substituir Me deu tantas visões do oásis de nós dois E agora já não há lugar pra mim Então, um dia eu já tentei Tô preso no mundo e creio Lembranças vão me consumir Então, me suporto em sonhos, vamos O amor que ela formou Se volta agora, volta pra mim Eu tô preso no mundo e creio Então, um dia eu já tentei Então, um dia eu já tentei Tô preso no mundo e creio Lembranças vão me consumir Então, um dia eu já tentei Então, um dia eu já tentei Então, um dia eu já tentei O amor que ela formou Se volta agora, volta pra mim Sandy e Júlio Oral Vivo no Caldeirão Quem gostou faz barulho, Caldeirão! Eu não vou ouvir! Cadê o barulho, Caldeirão? Vem! Vamos, Júlio Oral, produção tua, é isso? É, reproduzi o CD junto com o Sebastian Crazy E com o Otávio de Moraes Tchau! Muito bem... O que é isso?